salve salve rapaziada está começando mais um caminhoneiro virtual galera quanto custa o atego 24 25 e algumas aí das suas características beleza vamos começar falando um pouco das suas características boa era o atego né que mais do da mercedes-benz ele veio na época do seu lançamento com motor o m906 l a de seis cilindros em linha com potência de 254 a 2200 rpm com torque de 92 de 1200 a 1600 rpm na época ele também veio com uma transmissão mbg 85 beleza então bora falar aí galera de quanto custa é o comparativo de valores desse mercedes então vamos começar falando do meu estado estado de minas gerais bom galera um mb aí com 680 mil quilômetros rodados segundo anunciante ele está com a mecânica toda em dia calçado de pneus cabine interior e exterior também está bem conservada o valor à vista ele sai por 198 mil reais disponível para parcelamento mais também com entrada e parcelas fixas a combinar beleza outro atego aí galera também trocado no ano de 2010 na carroceria segunda descrição caminhão é todo original e revisado com garantia e procedência o anunciante não aceita trocas entrada e somente em dinheiro a entrada ele que a partir de 23 mil reais galera e mais parcelas fixas ao mês a combinar aí e no valor à vista ele sai por 175 mil reais beleza agora vou falar do 24 25 e de truque caçamba do ano de 2011 segundo ano oceante ele é todo original e revisado com garantia e procedência também ainda não aceita trocas galera entrada somente dinheiro e valor também e no valor aí de 29 mil reais mais parcelas fixas ao mês a combinar no valor à vista galera esse caminhão sair por 230 mil reais fechou outro mb aí 24 25 segundo o anunciante galera o caminhão está muito conservado com baixa quilometragem comparado aí ao seu ano o motor é um bom estandarte com revisões periódicas todos em dias o interior galera vem com painel intacto e estofados em bom estado de conservação possui vidros elétricos armários espaçosos e teto solar além de ótimo estado de conservação o caminhão e tem uma ótima procedência e quilometragem a carroceria de madeira com tamanho excelente e o bitruque é direcional o que ajuda muito né possui um espaço interno e conta com semileito a cabine toda original com selos de fábrica em pouquíssimos detalhes em lataria ou pintura o chassi do caminhão é completamente alinhado e sem soldas ou empenados o chassi é com 8,8 metros de comprimento e um entre eixo de 1,9 metros até o bitruque e 7,1 até o eixo de tração os pneus aí que vem equipado aí com um jogo de pneus novos na dianteira e o bitruque aproximadamente 50% aí de uso aí na tração e no truque também estão todos reformados cerca de 40% aí de uso o implemento aí galera vem equipado com carroceria de madeira muito boa com medidas de 8,7 metros de comprimento e 2,50 de largura a caixa de câmbio aí não apresenta vazamentos ou nenhuma falha nas trocas de marcha diferencial também é simples e não apresenta vazamentos e nem falhas lembrando galera toda essa descrição é o anunciante que coloca beleza bora falar agora do estado do Paraná um 24 25 galera mais não mais antigo desse nosso vídeo até o momento no ano de 2007 segundo anunciante que tá com uma mecânica impecável caminhão todo revisado dois pneus novos na frente quatro recapados novos na tração e quatro quatro bons no truque o baú é carga seca com assoalha em chapa de ferro documentação toda em dia só transferir aí caminhão nunca foi batido caminhão selado inteiro e no chassi galera o caminhão ele quer sair por 175 mil reais segundo anunciante parece que ele não vende a carroceria somente no chassi chassi fechou outro 6 por 2 galera truque do ano de 2012 único dono com 138 mil km rodados último ano do ateu sem ar lá o caminhão todo selado câmbio seis marchas reduzido pneus novos na dianteira e recapado na traseira documentação 2022 pago só transferir a vista ele sai por 240 mil reais agora um pouco mais antigo galera o ano de 2005 segundo anunciante esse mbi está com os pneus novos com 420 mil km rodados originais de fábrica ótimo estado de conservação e no valor à vista ele sai por 200 mil reais outro mb agora também antigo galera do ano de 2009 6 por 2 na carroceria 8,5 metros aí de comprimento arrepiado de pneus ótimo de mecânica garantia de 90 dias caixa motor e diferencial caminhão excelente estado de conservação no valor à vista ele sai por 225 mil reais bora falar agora do pulmão do brasil galera que é o estado de são paulo bom ateu aí de truque no ano de 2012 segundo anunciante é o único dono com 160 mil quilômetros rodados último ano aí o ateu sem arla também não todo selado no saída de 8,5 metros plataforma elevatória marxel câmbio de seis marchas reduzido hidroelétrico do lado do passageiro pneus todos novos na dianteira e recapado na traseira documento 2022 tudo pago é só transferir o ano e aceita trocas aí de veículo e também financiamento no valor à vista ele sai por 285 mil reais agora no ano de 2011 galera com 680 mil quilômetros rodados segundo anunciante ele vem com câmbio manual leito tento alto ar condicionado de 2 elétricos carroceria de 8,5 metros altura legalizada caminhão disponível e a pronta entrega o anunciante quer uma entrada de 28 mil reais mais três mil parcelas de vinho quinhentos reais por mês repassar o caminhão e a dívida caminhão a toda prova aí de trazer o mecânico também revisado motor e câmbio em diferencial tudo revisado então lembrando galera que todos esses essas descrições são dos anunciantes beleza então é isso aí esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa o like se inscreva no canal que ajuda pra caramba fiquem todos com deus valeu tudo de bom